Olha aí galera, 1º de maio, feriado, dia do trabalho, o que que faz, o que que faz, trabalha né, Casa do Cigano fecha nunca, segunda agora das 10h às 14h com promoção, comida, bebida, com tudo ó, nos trinque, vem pra Casa do Cigano e ganha um adesivo igualzinho a esse, sou do Axé, sou de Axé, Casa do Cigano, a maior e melhor loja do Brasil. Música